Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h32 da manhã, no dia 12 de nove de 2023. O vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição, sempre positivo para entender como o canal funciona. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem positivo para o portfólio, volume ok para uma segunda-feira. Por acontecimentos, a gente tem o encerramento hoje do período de pedido de participação no follow-on prioritário de via. Meu pedido foi feito em full, 49% da posição atual e o preço a mercado, o que vier definido do bookbuilding, eu estou topando pagar. Como dito na live ontem, com capital e disposição para aumento nesse momento, preparado com capital já para um aumento de 150% na posição, se for o caso. Então, 49% já deve aumentar agora com o follow-on e a gente vê justamente como seguem as coisas. Preços deprimido, começa a cair, vai ter aumento de posição. A Onco3, a Oncoclínicas, fazendo acordo com a Unimed do Recife, pagando R$280 milhões por exclusividade de 30 anos nos atendimentos oncológicos daquela Unimed. A STF aprovando virtualmente a volta da obrigatoriedade do imposto sindical, mais um papelão, nenhum efeito relevante, efetivamente, só uma vergonha. A BR Partners iniciando a operação de Wealth Management, gestão de fortunas, comentado desde a aparição desse projeto nas análises do canal. Então, desde que foi comentado essa primeira vez, a gente vem comentando ali nas análises do canal, inclusive na análise do segundo trimestre de 93, comentando a questão de custo inicial, de despesa mais forte, até, de fato, engrenar o negócio. Projeto aí que deve auxiliar a operação no médio e longo prazo. Vejo como bem positivo. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, obviamente havia. A Pets, Açaí, Multilaser, Antiga Multilaser, Minerva e Alpagatas. Fazer dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsenso, vai lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e a gente, mais tarde, tem os Seleções aqui no canal da live de ontem. Valeu, galera, beijão!